Assassin's Creed Mirage teve seu primeiro gameplay demonstrado de maneira que ninguém esperava no último evento da Sony, o Playstation Showcase. Como já esperado, abriu as portas para uma enxurrada de informações das quais a Ubisoft vem preparando há um tempo. E uma dessas novidades foi o novo personagem, a apresentação do novo personagem do jogo, o mentor Fulã. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e pra mim, que alegria te receber outra vez. Se for a sua primeira vez aqui, eu espero que você possa gostar do conteúdo. Sinta-se em casa, fique à vontade e se prepara porque se você curte Assassin's Creed, tem muita coisa boa aqui pra você hoje e futuramente também, tá? Bom, como eu comentei há pouco com vocês, a Ubisoft está começando a soltar informações sobre o seu próximo grande lançamento. E ainda ontem, no dia em que revelou o gameplay do game nas redes sociais, nós vimos essa imagem. Inclusive, uma imagem que eu já comentei, já mostrei aqui no canal, onde nós vemos em uma resolução muito legal, três personagens, dois deles já conhecidos e um que até então a gente não fazia ideia quem era. Na esquerda, nós temos Roshan, a nossa queridíssima mestra assassina. No canto direito, nós temos o protagonista de Assassin's Creed Mirage, Bassin, já vestindo o seu manto de mestre assassino também. E ao centro, uma figura nova que até então nós não tínhamos visto, nós não conhecíamos. Este é o Fulad, né? Se escreve Fulad, mas eu não sei como é que se fala, né? Se é Fulad, se é Fulã, se é Fulã, não sei. Mas enfim, eu vou deixar como Fulad, beleza? Ele é o novo personagem introduzido no game. E eu só fui saber, né, esse seu nome e tal, quando eu resolvi assistir o trailer com legendas, porque até então eu estava assistindo sem legenda nenhuma e nessas legendas eu vi o nome do personagem conforme ele falava com o Bassin. Se você der uma pesquisada, Fulad é o nome de um mentor assassino e a gente já ouviu falar sobre ele na franquia. Fulad é citado em uma das cartas do Hytan, em Assassin's Creed Valhalla, que aliás, valeu Natan por me mandar essa imagem e tal, eu estava quase instalando Valhalla outra vez, só para pegar essa informação, tirar um print disso, mas já que você me mandou, vou usar isso aqui mesmo, valeu demais. Então, ele é citado como o mentor dos assassinos e para quem não sabe, né, o mentor é a mais alta patente dentro do credo. Tá ligado aqueles encapuçados que iniciaram o Arnaud lá em Assassin's Creed Unity? Então, todo mundo lá é mentor, tá ligado? Pelo menos é o que eu entendo, tá? Ali eles estão no conselho dos assassinos ali, falando e iniciando o Arnaud. Na página Wiki de Assassin's Creed, né, a gente tem as seguintes informações. Fulad foi um mentor dos assassinos no final do século IX na região Justanida da Pérsia. Pra quem não tá ligado, Justanidas foi o nome dado aí a uma dinastia que governou uma das regiões, né, do Irã, uma região montanhosa. E foi o lugar que mais tarde se tornou o centro histórico dos rachachins, né, ou como nós conhecemos, os assassinos. É conhecido também que antes de se tornar o mentor dos assassinos na época em que o jogo se passa, muitos já sabem, mas é sempre bom lembrar, né, que Rafik é o título, é o nome dado a um líder ou guardião que cuida de uma agência, digamos assim, né, em nome dos assassinos. Geralmente é ele quem levanta aí as informações e dá coordenadas das missões que os assassinos da cidade onde eles estão executam mais tarde. Em Assassin's Creed, lá de 2007, o primeiro, a gente vê muitos Rafiks que o Altair encontra pra obter informações e depois levar aquelas penas manchadas de sangue como sinal do contrato cumprido. Então, Fulad foi um Rafik que mais tarde chegou ao topo da sua irmandade, né, ao topo aí da hierarquia da irmandade a qual ele fazia parte. Bem legal, né? Mais legal ainda seria se você não se esquecesse de deitar o like com a lâmina oculta, meu amigo. Isso ajuda demais o meu trabalho, é rápido e te enobrece, saca? Caso ainda não seja inscrito no canal, continue te desejando o melhor e agradecendo também, né, por você ter separado em uns minutinhos do seu dia e vir aqui assistir e curtir o nosso conteúdo. Valeu demais. Continuando aqui, na biografia do personagem, é dito que em 879, Fulad foi convidado a fazer parte de um conselho dos assassinos lá na fortaleza de Alamut. E talvez, né, seja lá que a gente tenha aí o primeiro encontro com ele no jogo, não sei, né, se for seguir, né, o que diz a biografia, talvez seja isso aí. Bom, curiosidade rápida aí, Fulad é um nome árabe, né, que representa aço. Legal. O que significa o seu nome? Comenta aí, mano, comenta aí no vídeo, seu nome significa alguma coisa? O meu significa. Comenta o seu aí, isso é muito legal. O que talvez não seja muito legal é que, de certa forma, a gente já sabe o futuro do Bassin e também conhece uma conversa bem específica que ele tem com Eivor em uma fogueira lá em Assassin's Creed Valhalla. Nessa conversa, o Bassin conta pra Eivor que já teve um filho e que, por culpa de um mentor, um homem a quem ele tinha completa confiança, perdeu tudo que tinha, inclusive o seu filho. Não tive essa sorte, meu filho. A saudade é terrível, ainda hoje. Sinto muito, Bassin. Ele foi tomado de mim. Por alguém que eu confiava. Um amigo, um mentor, um amigo, um mentor, um homem a quem eu confiaria tudo. Mas um homem a quem confiamos tudo, pode tomar tudo. Ele me tirou tudo. Eu posso estar louco, galera, mas se eu estiver fazendo as contas certas aqui, é bem possível que Fulad seja esse mentor a qual o Bassin se refere. E se for isso mesmo, a gente já sabe que em algum momento do jogo, do Assassin's Creed Mirage, algo bem negativo pro Bassin vai acontecer. E o culpado disso vai ser o Fulad. Embora a gente tenha, na mesma época ali, o mentor Haihan, eu acho que o Fulad vai ser o mentor que vai descambar tudo. E por que eu falo isso? Porque dá pra ver ali, junto com... É por conta dessa imagem que a gente já viu. E também por conta de um trecho, né, do gameplay, que a gente vê ele dando coordenadas ali, ensinando o Bassin sobre as missões Black Box. Mano, que esse cara é alguém próximo do Bassin. Então, faz todo sentido, porque lá em Valhalla, ele comenta que foi um mentor a qual ele jamais iria acreditar que aconteceria o que aconteceu, né, que fizesse o que fez. Então, eu acho que é o Fulad, galera. Pra mim, em algum momento, esse cara, né, o Fulad, ele vai perceber a natureza original do Bassin e por conta disso vai ir contra o cara, né, vai persegui-lo, não sei, né. Como consequência, alguma tragédia vai rolar. Mano, escreva isso aí. Se eu tiver errado, beleza, sem problema, eu já errei muito na vida, ainda erro e essa vai ser só mais uma pra conta. Mas se for isso mesmo, cara, pô, eu fico aí mais ansioso, né, pra ver na prática, no gameplay, o desenrolar dessa história fatídica. Será que eu tô viajando, mano? Eu tô muito louco? Faz sentido pra você? Meu, comenta aí que isso é muito importante, tá? Eu acho, de verdade, que o Fulad, ele é o mentor próximo ao Bassin, que mais tarde vai ser responsável por sua desgraça. Embora a Ubisoft, ela não tenha falado muita coisa, tal, é bem possível que agora, lá naquelas cartinhas ali, né, que a gente tem na página principal do jogo e oficial, o próximo personagem a aparecer aqui seja o Fulad. E aí, com ele aqui, agreguem mais informações. Quando isso acontecer, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você tá curtindo a cobertura. O que você tem de dúvida, pode colocar. Que se eu conseguir, eu vou responder. Se eu não conseguir, eu vou atrás da informação pra você, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!